Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É o jeito mais fácil. Não é assim, para. Falta um pouquinho, ó. Essa daqui vai aonde? Ai, guri, chato. Tava no fim já. Vamos tirando, então. Vamos tirando. Falta pouco, falta pouco. Vamos tirar. Ano que vem a gente muda um pouquinho. Quer dizer, é esse ano, né? Ano a gente muda um pouquinho os enfeites. E tá bom. Hoje é dia 6 de janeiro. Nós chegamos na praia. E já estamos aqui, ó, na lida. Pra tirar os enfeites. Vamos dar tudo de novo. Acho que agora aqui vai lotar. Lostou. Acabou. Mais duas. O que você quer aqui comigo? Tu vai me ajudar? Vai? Não vai, né? Tu não vai me ajudar? Então cai fora. Ai, meu Deus do céu. Cai fora, minha irmã. Tá ocupada agora. Nossa, que grandão. Que lindo. Muito lindo. Dá pra parar xerri ali. Vai xerri. Vai lá. Vai lá pra xerri. Vai lá. Vai, xerri. Vai pra xerri. Xerri. Eu tô achando que os coletores laterais são os que seguram a parte de baixo. Que possível. Vamos botar lá na cozinha. Vamos não, peraí. Nossa, o Júnior vai amar isso aqui. Eu vou botar o Júnior, a Neve e a outra. E o Nikito vai... Vai gritar. Muito lindo. Tudo muito lindo. E o Daniel, como sempre, montando pra mim. Obrigadão, Dani. Playground da xerri. O que tá fazendo aí, xerri? Tá de castigo? Ó, ó o Playground. Que maldade do neném. Minha irmã. Querida da mamãe. Xerri. Vamos sair do castigo, mamãe. Vamos sair do castigo. Vem, mamãe. Vem. Mamãe pega, neném. Pronto. Olha que linda. Gaiola nova, filha. Mas não é pra vocês, filha. É de passarinho. Nossa senhora, acabou com a cozinha. Ai, meu pai não vai me matar na cozinha. Ficou pequena, tem que me mudar daqui. Urgente. Fez nada. Fez nada. Fez nada. Ei, olha que linda. Ó, Júnior. Ele tem que quase dó de poleiro. Não tem poleiro. Vem, filho. Vem, vem com a mamãe. Vem. Sabe. 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 Deixa ele subir subir subir. Sabe, filhinho. Sabe? Casa nova, meu amor. Casa nova. Ó, filhinho. Não vai pegar ele, não vai pegar ele, não. Ó, filhote da mamãe. Quem é o casa nova, lindão? Vem, mamãe. Vem, mamãe. Deixa ele. Ele tem que tirar. E aí, você? Saiu do poleiro por quê? Vai lá no poleiro. Vai, fala. É o que eu imaginei. Ó. Que linda a casa. Dá pra ter todos os filhotes que o teu pai teve. 27 filhotes. O que você acha? Cabe tudo, hein, Guilho? Oi, filho. Posso entrar aí? Querido, que linda a casa nova que o papai não trouxe. Vem, filhão. Ó, a senhora. Pronto, uma galva dessas. Só assim, não. Que lindo. Gostou? Gostou? Gostou da casa nova, meu amor? Gostou da casa nova? Que linda a casa nova. Isso aí. É muito grande pra mim. Eu acho que dá pra ter um monte. Mas daí era ter filhotes. Não, eu tô dizendo. As dimensões são grandes demais pra eles. Eles são muito pequenos. Oi, oi. Você não gostou da casa nova, não? O que é que tu tá achando da casa nova? Fala assim. E aí? Muito grande pra mim, casinha. Agora tu mora numa mansão. Mansão. Tá, agora ela tá ali. Uau. Mansão. E aí, né? Gostou? Dá pra ter uma filhota agora. Que é praça da ideia. Feliz Natal. Feliz ano novo. E aí, né? E aí, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto